Pai Xuvim Na-na-na-na-eh Em Shadow Timor Fresh Eu não sei, não Não, se vai dar certo Mas eu sei, contigo eu me completo Eu não sei, não, se vai dar certo Mas eu sei, contigo eu me completo Pesar dos nossos erros, contigo eu me completo Tu és o que eu desejo Então, baby, vem Vem ficar comigo Então, baby, vem Vem ficar comigo Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, não, se vai dar certo Mas eu sei, contigo eu me completo